Tá, meu bem, hoje eu quero fazer uma linha o quê? Mais fashionista e apresentar pra vocês algumas referências de moda e estilo que são a mais pura lacração e tombamento. Musiquinha! Eu sou Marina Matheus e essa é a pílula Trans Vocabulary. Cheira, delícia e muito mais que vem de faz barra. Quando encontramos liberdade pra expressar quem somos e as nossas diversas facetas, a moda fica muito mais plural e diversa por o close e delícia. Propor novas coisas na moda é propor um novo comportamento social. Temos, por exemplo, o estilo tomboy, que surgiu quando Chanel começou a introduzir a alfagataria nas produções femininas, gerando um look que mistura o masculino e o feminino, revolucionando o comportamento das mulheres da época. Eu, por exemplo, uso sempre uma moda que ela lançou. A da joia falsa, né, meu bem? Explorar os estilos mais orientados possíveis não faz de nós menos mulheres não, tá bom? Mas sim, mulheres muito mais diversas.